...sonho cedo Pra que batir o modelo pra arrumar inimigo Eu vou é assar um pão e me emprestar pra um mendigo Eu estou fazendo com ele e Deus tá fazendo comigo Deus nosso maior amigo, pai piedoso e potente A forma de me agradar o povo e gastar ciente É sempre vestindo os nus e dando remédio ao doente Se acaso eu venho um carente com fome lá no jardim Não vou criticar o ébio que ele está no botiquim Eu acho que Jesus Cristo fica mais profundo em mim A grande forma é assim, é bom o povo saber Respeita mais ao velhinho, ensina a menina a ler Quem fizer isso agradou ao grande pai sem saber Eu não pretendo ofender, eu sei que está errado Não predico pederasta, não falo mal do piado É assim que a Jesus Cristo todo homem deu a graça Quem tá ao necessitado e dá um conselho aos ateus Ajuda quem tá com fome, quem protege os pirimeus Tá ligando um telefone para conversar com Deus Não vou furar os pneus do carro do inimigo Com a feira eu não discuto, com o vigar eu não brigo Por isso que eu estou notando que sempre Deus tá comigo Dá um ajuda ao vendido, sempre falar no seu nome Não maltratar um político, aquele que tem renome Dá água quem sente sede, dá bom a quem sente fome Eu não vou falar do nome daquele porque é réu Eu vou queimar a sapato, a gravata e o chapéu Despojo as forças da terra, mas lembra as forças do céu Primeira aproximação de Antônio Lourdes de França e Raimundo Lodge Muito bravo que seja, comigo você avança Mas vamos soltar as mãos, vamos usar papel aos cantadores Antônio Lourdes de França e Raimundo Lodge O que eu falei sobre Jesus e meu pastor e meu amigo Nesse momento eu prossigo carregando a minha luz Vou bater nos ombros luz e cantor em um nome de França O cantador tem segurança que é rapiz em minha igreja Por pravo que você seja, comigo você avança Você já nasceu valente, tem batido em todo mundo E ouvi dizer que Raimundo é rico e a própria preta Mas comigo é diferente numa sombra que descansa O meu corpo ninguém alcança E é de bem que você veja Por muito bravo que seja, comigo você avança Se você pintar o século e todos os cantadores Pesado do Lodge de Flores vai lhe cortar, desmete Vou lhe bater de bufete, vou eu lhe furar de lança Tirar o fardo da moça que eu disse Eu não não farei já por lá Porque você seja, comigo você avança Meu sentimento é profundo, pra dar em doido Eu sou pau e nunca perdi um teclado Me dependendo em um segundo Eu vou bater em Raimundo Como pai pode criança Você corre cedo pra lançar E a sua casa boteja Por pravo que você seja, comigo você avança Antônio é um quebrancalho que veio cantar comigo Não diz os versos que eu digo Pra mim é um atrapalho Não traça no meu baralho Não dança na minha dança Não vou me dar minha força Nem o seu voto e boteja Por pravo que você seja, comigo você avança Você tá aí, violero, maritor, onde cantou Muita notícia se espalhou Que você é cangaceiro Mas França de limboeiro Excevo ligido França Cantador de confiança E a mim ninguém não farei já Por muito bravo que seja, comigo você avança Antônio diz a loucura Cantando junto a Raimundo Não canta A moça do mundo E as levas da lindura É um homem cintura Não sabe o país da lança O meu peço não alcança Abrindo a boca doideja O bravo que você seja, comigo você avança Sou muito bom no roçado Queimando e bracando o mato Sou bom passando o regado No presente e no passado Dois exemplos tenho dado Por isso com confiança É que a minha liderança Nenhuma parte noteja Por muito bravo que seja, comigo você avança Segunda participação de Antônio Lunes de França Lunes de França Não gostei da mulher da Inglaterra E a francesa também eu não gostei Deus permite que eu conte a minha lei Minha língua falando jamais erra Gosto mais da mulher da minha perna Que é simples, bacana e popular Só parece uma santa no altar É simpática, bonita e educada A mulher brasileira é destacada No perfil, no sorriso e no olhar A mulher brasileira é muito bela Da maneira que rola agora triste Se parece demais com uma biche Me ensinando na nossa passarela Quando é morena, cor de canela Ou mesmo tem brilho no ar Se parece uma rosa no fumar Traente também de perfumada A mulher brasileira é muito bela A mulher brasileira é muito bela Para a família A mulher mais simpática de Brasília Que parece uma santa tão divina A mulher de São Paulo tão doutrina E não falha no Brasil de doutrina É melhor para o povo eu explicar Que a mulher brasileira é muito bela Que a mulher brasileira é uma fada A mulher brasileira é destacada No perfil, no sorriso e no olhar Essa trama bonita que eu respeito Atraente, sobrindo e tão febril É a santa mulher desse Brasil Que é bonita de fundo e é de peito O seu corpo não tem um só defeito O seu riso é espetacular Se parece demais com o luar Quando brilha uma olhada madrugada A mulher brasileira é destacada No perfil, no sorriso e no olhar Quando eu olho para a norte-americana Tem defeito na vida, tem mistério O salmismo simpático da mulher Não encontro na mulher peruana Finalmente na mulher mexicana Não tem nada para a gente adivinhar Brasileira é preciso eu comentar É mulher professora delicada A mulher brasileira é destacada No perfil, no sorriso e no olhar A mulher brasileira é negra e mansa Todo mundo que olha ali com vista Pode ser uma manha lá na vista Pode ser uma noite lá na dança Não é como a mulher que tem na fronça A mulher que está lá longe pra cá A mulher que nasceu no meu lugar É tão negra, tão pura e educada Que a mulher brasileira é destacada No perfil, no sorriso e no olhar Brasileira que cumpre o seu dever É aqui em São Paulo e Brasília Como chefe do crime, uma família E é preciso para o povo lhe dizer Ela ensina o filho pequeno a ler Para o mundo interino comentar Só parece uma santa no altar Dedicando o valor que mais agrada A mulher brasileira é destacada No perfil, no sorriso e no olhar A mulher brasileira é como uma nipa santa Que vive pelas águas Porém ela acaba minhas águas Como a roda do brinde que perfuma Sim que eu sei que a brasileira é ciúma E no momento que ela se umar Digo que ela é sereia do meu mar E é a lua da minha madrugada Que a mulher brasileira é destacada No perfil, no sorriso e no olhar Terceira participação da dupla Nesses momentos que canto Vejo um mundo diferente As moças pintando quadros na tela da minha mente E um arco-íris diverso brilhando na minha frente Quando vou cantar repente Minha vida é mesmo assim Mesmo distante de casa Na sombra do meu jardim Avista a minha família Sorrindo perto de mim Quando eu estou cantando assim Vejo lá no paraíso Salonés se pinteando Maria fazendo riso E Madalena mandando Eu cantar de improviso Se canto de improviso E trecho destunicido Diga-ló que a beira amada E oitavo não rebatido Escuta a voz de Jesus E cochichando em meu ouvir É quando estou desinibido Nessa viola despida Vejo esse céu estrelado E uma campina florida E Deus me contando História da outra fase da vida Nessa viola sentida Quando eu canto com carinho Tem pão em verde miséria Tem flor em verde espinho E vejo um anjo bem trajado Me guiando em seu caminho Quando eu canto no meu pinho Acabo todo arvoroço Sinto das coisas de Deus Divino e perfeito esforço E uma niva sorrindo Alisando o meu pescoço Quando canto com esforço Na cidade do deserto Pra mim todo o paraíso Achando o portão aberto A virgem me abraçando E Jesus sorrindo por perto Também vejo o céu aberto Quando começo a cantar Misturo minha ilusão Com o céu, estrela e o ar E vejo um enchente de rima Descendo em busca do mar Quando começo a cantar Pra Deus eu tiro o chapéu Ganho a taça da vitória Retorno e levo o troféu E vejo o chuto retornando Lá das escadas de céu Cantando eu ganho o troféu E festival em festim Eu vejo o rogaciano Voltar a Itapetim E se virindo ferreira Chorando perto de mim Eu também sou mesmo assim Do papel de violeiro Vejo os pedidos sobrinhos Voltando no nevoeiro E pinto o reino Dizendo Vou já visitar Monteiro Quando eu canto o companheiro Desce da mansão divina O velho manda o chuto Pra beber cana e campina E Zé Gonçalves recitar No programa de campina Quando essa viola fina Eu posso avistar até Louro e mal junto de pinto Chuto perto de Zé Voltando pra beber cana E fazer verso em São José Vejo os adeptos da fé Vários que cantaram bem Que Deus convidou pro céu E lá no céu estão todos bem E depois Deus me dizendo Breve você vai também Quando eu pego canta bem Eu sinto o sangue ferver Maria dando risada E escuto um anjo dizer Direto pra Jesus Cristo Esse vai custar morrer Agora acabei de ver Um paraíso de rima E um anjo dizendo a mim Gritando de lá de cima Que vai voltar a saúde De Ronaldo Cunhali Assim tivemos aí A primeira participação Da dupla Sebastião da Silva E José Cardoso 36º Festival Nacional De Cantadores Aqui em Selândia Como ele é todo o ciente Sabe quem deve votar Que votar em quem presta Melhor se solicitar Como ele não queima o pinto Jogar esses aí no mar Jogar esses aí no mar O que é leitor do Zé Mar Só vota pela certeza Só mais um bom pra ligar Lá na sua recordesa Já vota por dois reais E me chinelo de aponê Tem leitor que vem na exército O voto se propôs Nunca vai entrar em seu voto O destino de após Tem voca e nem tomé E vai se acurrada depois A leitor que assim me escolhe Jura e não é de uma jura Se ele vota consciente Nessa homografiatura E a dada filha esmota Na porta da prefeitura Ele é doido de tudo Eu voto e pai desde primeira Nunca vai entender seu voto Quem passa o amanteio E voto não é do caio Pra ninguém reter na fé Eu voto e pai desde primeira Quando a sua manada Na porta não há gritar Pela uma revagada E uma camisa velha Um beijado sem comprar Ele é doido de verdade É um voto inconsciente Cade debike Já queria da sendo cató Ivo dois anos na frente Davo 2017 Davo 2017 Não convidavam E dá TODOTRA HUNTER O destino de após Ele é doido de tudo A pena se repeliver Sabe na sal do sário Sabe subir e nascer É pra mudar Sabe passado Agora Com esse voto No poder Ele é doido de tudo Ele é doido de cidade Seja bem ou seja maço Fala com quem tem vergonhido Pra que traga o palácio Que é caro, muito abraçado E quem fale por nada mais Eu falei todas as mágicas E o ser consciente Pra votar e depurado Senadores e dentes Samba, perdo de mão Não vou no rodo da guerra O eleitor e o ser consciente Pode ter inimiga cheia Não pode ter um enrolão Que só por eles passeia Que quem da sangue é um cheiro Fica sem dar amadeira Eleitor e o dor da aldeia Sempre esforço em pé Não voto a lutar E se dizem chancelé Só olha sua filha Que a vida sua mulher Eleitor e o ser inquérito Só o falso não passeia Não pode com quem pega Não se perde e me vadeia O lugar de guarda ladrão Dizem que é na cadeia Aí a primeira participação Do circo brasileiro E do outro banco Nacional Pequena de Mancilla Que a felicidade A CIDADE NO BRASIL 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 Minha mão segureu em sua mão e nossa júria que eu quero faltar Quando a luta nasceu, eu vou voar a mulher que roubou o meu traçado Sem quebrou uma noite no arado, vai ver que se vira pra sair Pra roubar e também pra torneir o amor e qualquer uma namorada Eu prometo que vou dar pra torneir o amor e a mulher que ganhou a minha mão E eu igual a catura, a paixão vem com a dúvida, quero me inspirar Quando a luta sair, eu vou voar a mulher que roubou o meu traçado Quando a luta sair, o cantador procurando uma frase pura e merda Vai andar mais um passo, mais mais merda, transmitindo uma canção de amor Enfrentando o frio, vou ficar logo, logo, virei em sua canção Jesus Cristo, me dando uma perdição, logo, virei em sua canção Quando a luta sair, eu vou voar a mulher que roubou o meu traçado Quando a luta brilhar no meu caminho, vou sair de pertinho a minha casa A paixão me aderro como prazo, vou em busca da casa do pezinho Que eu da casa já fiz do bilhetinho e virei também pelo seu irmão Para ela, me espera no portão que quem roubou não pode demorar Quando a luta sair, eu vou roubar a mulher que roubou o meu traçado Quando a luta sair, eu vou encher o sangue sempre caçado meu amor Não vou pra ninguém, eu não vou quem me falou Se for hoje, eu gasto meu dinheiro No momento que eu pisar no terreiro e olhar o portão na nação O cachorro não corta no portão e se tiver desobrado Eu vou matar a tua luta, aí eu vou roubar a mulher que roubou o meu traçado Vou até a casinha onde ela mora, eu preciso fazer esse perdoe Eu quero mesmo sair cedo da noite para ver minha fúrgula senhora Quando o rio tirinho da escola e abrocaram as barras pelo chão O cavalo de chão no portão já podia pra ela se montar Quando a luta sair, eu vou roubar a mulher que roubou o meu traçado Eu tenho a participação de vossa senhora, viu, Isa Guar Isa Guar, em céu, a participação com o gênero que nos maltratou a vida da luta Já que é o gênero final, já que é o gênero final, já que é o gênero. Já que é o gênero final, já que é o gênero final, já que é o gênero final. Já que é o gênero final, já que é o gênero final, já que é o gênero final, já que é o gênero final. Música Sei que ninguém não está no Brasil, quer que venha, que o vento tem poeira, nem a água que se alagra, se valem por esforçar, eu faço isso o pulmão, também nos freio alião e cruzé de angieta, nesse nácio de uma empresa de cabo de Paiolão, nesse nácio de uma empresa de cabo de Paiolão. Música Vou cantar com os brasileiros que estão aqui no presente, no Brasil de antigamente, dos amigos maduleiros, de diversos cangaceiros e sangrentados, de cilindro e lampeão, do rio e da escopeta, nesse nácio de uma empresa de cabo de Paiolão, nesse nácio de uma empresa de cabo de Paiolão. Música 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 Portei a vida de Deus, disse que eu ganhasse o nome Comida para comer, toda vez que ele é bom Só fiz por ter o nome de cantador de repente Tenho uma mulher honesta, tenho um divino ambiente Meu filho não pega em droga e minha filha é ilusente Só fiz no pirâmide do começo até o fim Por fim, anda pra plateia, anda bem, não anda ruim E ouvi o povo dizendo, faço um poema pra mim Só fiz pelo chapim que Jesus abençoou Pelo uma esposa que tem amor, filho, pai e avô Se tem homem mais feliz, Deusita não me mostrou Com felicidade estou, por isso tenho prazer Tenho toda a liberdade para andar e viver Tenho a terra enquanto vivo e o céu depois de morrer Eu sou feliz por fazer na arte esse desempenho Os convites que recebo, a caminhada que tenho Pelos congressos que canto e pelos troféus que eu já tenho Eu sou feliz porque tenho um povo do interior Por ter sido convidado pelo povo de valor E assar as portas, a perna na casa do granador Meu pensamento onde vai? Tem Jesus na companhia O anjo santo é teu guia e da minha alma não sai Jeová é o meu pai, Jesus é o meu irmão Que eu sou filho do varão, da virgem da imaculada Que lê a Bíblia sagrada, bota Deus no coração Sempre digo na viola, de pensamento simbólico Digo a crente e a católico que procura a santa escola Se aqui tem uma pistola pegada no cinturão Bote uma píblia na mão, que ela é imaculada A Bíblia sagrada, bota Deus no coração Quando Deus omnisciente que por nós morreu na cruz Os martinhos de Jesus não saem da minha mente Se eu tiver um pão somente alguém bater no portão Beba a faca, parta o pão, mas ninguém volta sem nada Quem lê a Bíblia sagrada, bota Deus no coração Eu pensava um certo dia A profissão que eu usava via Onde eu caminhava, qual era o livro que eu lia? Depois sonhei com Maria na beira do meu colchão Dizendo preste atenção, não vacilo de contada Quem lê a Bíblia sagrada, bota Deus no coração Quero receber a palma, mas no louvor de Jesus Carregar a minha cruz, amar a Deus e ter calma Porque dos lírios da alma nasce o fogo do perdão Quem de Deus cumpre a missão vai pra o céu sem dever nada Quem lê a Bíblia sagrada, bota Deus no coração Se for no claro da lua, sem vida, sem esperança Encontrando uma criança com fome, descalça e nua Se a criança for da rua, você lhe preste atenção Se ela lhe pedir um pão, de pão, de pão, de alvo e concado É quem lê a Bíblia sagrada, bota Deus no coração Não quero dicionário, inglês e nem português Só quero ler pra vocês de Cristo Santo Sondário Aproveitando o horário, faço a minha confissão Que fora dessa lição, nenhum livro vale nada Quem lê a Bíblia sagrada, bota Deus no coração Eu peguei o meu russário um dia Fui na igreja, descei de beber cerveja Fui ao confissionário Quando me disse um vigário Meu filho, preste atenção Você reza uma oração Lembre da Imaculada Quem lê a Bíblia sagrada, bota Deus no coração Quero amar Nossa Senhora Por ser santa e mãe de Cristo Sem seu amor não resisto Sem ela o meu olho chora Quem em Cristo faz escora Não sente o choro no chão Sente o divino perdão Na sua alma sagrada Quem lê a Bíblia sagrada, bota Deus no coração No meu trabalho inseguro Eu era mais pecador Um pedindo sofredor Como um filho prematuro Depois pensei no futuro Peguei, reza a oração Nunca mais me faltou pão Casa nem roupa engomada Quem lê a Bíblia sagrada, bota Deus no coração Depois que achei o caminho Da casa da divindade Me esqueci de maldade Tomei Jesus por padrinho Nunca mais andei sozinho O Cristo pega em minha mão Tirou minha escuridão E a minha estrada é focada Quem lê a Bíblia sagrada, bota Deus no coração Segunda participação de valor Ninguém, eu trabalho só para eu cantar bem com viola, repente com canção Nesse povo eu tenho precisão Que acompanha pra mim a cantoria A viola e minha filosofia Conta bem esse meu vocabulário Mesmo sendo empregado sem salário Vou ganhando meu pão de cada dia O meu nome é da santa natureza E com ele eu banho a minha vida Minha água, o café e a comida E o pão que sobrou na minha mesa Sem ter minha carteira na empresa Sem sujeito ganhar essa quantia Todas as noites eu faço cantoria Para sábio, madudo e empresário Mesmo sendo empregado sem salário Vou ganhando meu pão de cada dia Jesus Cristo me deu na santa escola E mandou que eu fosse um cantador Eu não tenho outro braço superior Que a lição que eu tenho é da viola O meu verso cantando é quem controla Tudo quanto na vida ele queria Ganho pão, ganho roupa e água fria E ninguém toma esse meu itinerário Mesmo sendo empregado sem salário Vou cantando meu pão de cada dia O que quero é cantar os carrascais E a viola firmada no meu peito A estrada que pisa o chão estreito Tendo fé em Jesus e nada mais Sem querer ser milho de morais E pra ganhar da empresa a tua quantia Quando eu peço, de repente, Deus envia E não me vejo nenhum milionário Mesmo sendo empregado sem salário Vou ganhando meu pão de cada dia Eu queria mudar de um patrão Outro dia arranjei e foi um emprego Fui mansinho igualmente a algum burrego Eu descei lá em casa o violão Ele disse, pois pica esse cartão Eu queria e a máquina não descia Eu lhe disse, sei uma covardia Vou viver do meu vocabulário Mesmo sendo empregado sem salário Vou ganhando meu pão de cada dia Nesse mundo ninguém não me obriga A viver de fazer outro trabalho Eu não sou jogador pra ver baralho Como o povo que diz que se castiga O meu pão é ganhando na academia Porque tem na maior filosofia E só canta o coqueiro da Bahia Quando o sol anuncia o novo horário Mesmo sendo empregado sem salário Vou ganhando meu pão de cada dia Minha gente, eu fui um campanês Hoje em dia tem essa profissão Eu não quero picar algum quartão Quarta-feira nem quinta e dia três Eu só quero é cantar para vocês Que era tudo na vida o que eu queria Tem Jesus, tem José e me tem Maria Pra me dar minha vida e meu salário Hoje em dia sendo empregado sem salário Vou ganhando meu pão de cada dia Me formei na escola do sertão Faculdade da doça do repente A viola me ensina diariamente A viver, a cumprir minha missão Uma noite eu estou no Maranhão Outra noite cantando na Bahia Só não fui lá na China ou na Hungria Ninguém sabe do meu vocabulário Mesmo sendo empregado sem salário Vou ganhando meu pão de cada dia Eu não quero outro livro para ler Eu não quero usar outro instrumento Eu só quero essa voz e meu talento E esse povo também pra me entender Eu também o que eu pude compreender Ser poeta é ser o que eu pretendia Outro livro ninguém me anuncia Porque Deus foi o meu dicionário Mesmo sendo empregado sem salário Vou ganhando meu pão de cada dia Só poeta respeita a providência Me trilharam as estradas do sertão A viola vai presa em minha mão A Jesus vou rendendo a obediência Eu diverso e não sinto essa carência Porque se falta Deus me auxilia Peço ao anjo, a Cristo e a Maria E ninguém muda esse meu ignorário Mesmo sendo operário sem salário Vou ganhando meu pão de cada dia Terceira participação do Império Alcântico Vou pegar minha carona aí, tá? Vou pegar uma carona aí Eu fiz meus versos na roça Quando no campo vivia Com cada flor em botão E cada folha em que caía E cada fruto maduro Era o verso que eu fazia Eu comecei com a polícia Quebrando logo o tabu Com meu cachorro de caça Que pega, pega e tatu Vou se alevar no prato E depois comer um pitu Aprendi a olho nu No meu sertão castigado Com o apoio do pateiro E o leite gostoso do prato E com cada espiga de milho Que eu tirava em meu roçal Ainda hoje sou matado Também lá da terra minha Essa marca em minha testa Quem vê olha e adivinha Foi na queda que eu levei E no jeque de babadinha Essa poesia minha Veio lá da terra nossa Da guardinha de água fria E da rede da painhosa E das formigas de um dia Me ferroava na roça Eu comecei lá na roça Fazer a minha cantiga No cabelo do bigote Nasceu fazendo fatiga E a peixeira na cintura Bebendo e caçando briga Aprendi a fazer cantiga Debaixo de um oito e cica Nas pescarinhas de açude No frio banho da pica Com o cheiro da pormulha E com o prato de ganchi Comecei na terra rica Todo sujo de poeira Lembrando dos pais mais doces Que papai trouxe da feira E a água fria do pote Sem pensar em geladeira Diz a estrope primeira Em uma festa singela De um belo sonjão da roça E eu olhando uma donzela Ela com medo de mim E eu com medo do pai Eu cantei lá na janela Pra meu anjo quero ir Da primeira namorada Que eu também fui assim Era eu com medo dela E ela com medo de mim Na roça eu vivia assim Que eu cortava pau no lixo Atirava em pé Atirava mel de cortiço Que quem não é o menor Nascido nunca soube o que é isso Eu comecei meu peço Cantei na ponta do rei E já deu putei cangalha Na vaga mamei no peito Que quem não fez Nascido nunca fez do mesmo jeito Aê, José Carposo e Sebastião da Silva A saúde piorou E a culpa é do nosso chefe Que no CPMF E o presidente criou Muita gente se acabou Por falta de uma injeção E outras milhares estão Sofrendo sem assistência E orado sem paciência Com esta situação Eu já estou impaciente Com nossa classe arruinada Com buraco na estrada E com uma saúde doente E o nosso presidente Mente na televisão Diz que ajuda o sertão Mas não mandou emergência Eu já estou sem paciência Com essa cidade O São Francisco seria A salvação do Norteste Mas por lá ninguém investe A CM da Maria Reafirmou outro dia Ninguém faz transposição Desafiou o Fernandão Porque não tem competência Eu já estou sem paciência Com essa cidade Com essa cidade Com uma sala O pobre não tem acesso A moradia e comida Está na parte interrompida A alavanca do progresso E lá dentro do congresso É aquela posição É a rede É confusão Ou falta de inteligência Eu já estou sem paciência Nessa cidade A alavanca do progresso O que é o povo? Uma curta cocaína Um filho abatona Os pais Num grupo de mariginais E rouba, estupro e assassina Se não sabe o mundo ensina Porque a televisão Dá formatura ladrão O seu negócio é audiência E eu já estou sem paciência Com essa situação O grupo de mariginais Vai crescendo todo dia Não tem mais gente Sabia lá dentro dos hospitais Procura não tem Não tem mais Comprimido em gestão E quem é triste ancião Vai morrer sem assistência Eu já estou sem paciência Com essa eu sinto o azar Não agulha da pobreza Sem condição de viver Sem ter água pra beber E sem ter pão na sua mesa De sandália japonesa Pisando em cima do chão E os ritmos de avião Passa e nem faz continência Eu já estou sem paciência Com essa situação O sertão está arrasado Nosso povo sofre mágoa Não tem safra Não tem água Não tem barco Para o galo E o homem do roçado Sem nenhuma proteção Sem apoio da nação E sem nenhuma adjacência Eu já estou sem paciência Com essa situação Isso aí que descontrola Porque falta garantia Tem menino que hoje em dia Na rua gera bola Troca o livro na pistola E foi no voo um cidadão Corre nas mãos do latrão Por causa de violência Eu já estou sem paciência Com essa situação Essa política barata Que nós estamos vivendo O que está acontecendo Só tem vez o diplomata Ou ladrão de gravata Que rouba a nossa nação Pobre não tem condição De ter uma residência Eu já estou sem paciência Com essa situação Visitei fazenda Visitei a fazenda dos meus pais Para saber o que foi que aconteceu O que é que me fala fazer mais Se o que é pisa até hoje ninguém faz Eu entrei na política brasileira Transformei nos destinos da nação Fei roseando e ganhando o Maranhão E levantar de uma vez sua bandeira E tomar ali na terra mineira Ganha bem e gozada no cartaz Fiz seguir nas terras de Goiás E fiz a raiz passar por duras provas E fiz maluco e perder pra Mário Covas E o que é...